E a artilharia dos adversários continua pesada em cima do ministro Carlos Favro. A cada semana, setores do agro insatisfeitos têm plantado novas denúncias na imprensa nacional. Ainda durante o governo Bolsonaro, o então senador por Mato Grosso conseguiu direcionar, esta é a denúncia, 30 milhões de reais para uma obra de pavimentação entre Tapurá e São José do Rio Claro, em dezembro de 2021. Os recursos eram do Ministério da Defesa, do projeto Calha Norte, comandado à época pelo general Braga Neto, que foi vice de Jair Bolsonaro. Essa era uma das obras apadrinhadas pelo Centrão, antes do governo petista. Isso ocorreu depois que o Supremo acabou com aquela mamata do orçamento secreto, mas, por meio da lei de acesso à informação, foi revelado que o atual ministro foi o padrinho oculto da obra, mas ele assumiu a paternidade. Mais recentemente, já no Ministério, Carlos Fávano despertou a ira do todo-poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira, ao liberar 47 milhões das extintas emendas do orçamento secreto para os municípios de Canarana e Campo Verde, onde o rei da soja, Iraimagem, seu grande padrinho na política, tem aí pelo menos uma dezena de fazendas. Fávano e Iraí também estão no centro de uma outra polêmica. A ProSoja de Mato Grosso entrou na Justiça para questionar uma decisão do ministro, que liberou o plantio de soja durante o período do vazio sanitário, que é para evitar a proliferação de pragas, como a ferrugem asiática. Carlos Fávano atendeu a um pedido da poderosa Associação dos Produtores de Algodão, onde quem dá as cartas é o senhor Iraimagem, que também é o rei do algodão. Pois bem, são os lulistas ligados ao governo enfrentando a ira do agrobolsonarista.